Eu falei, você não poderia ter feito isso na festa do seu filho. Foi quando ele me jogou contra uma loja, né, fechada, já, aquela porta de loja. E aí ele me enforcava e me jogava várias vezes com o menino no colo. Então essa, essa vez foi, tipo, porque quando é com a gente, só, a mãe acha que suporta tudo, né. Mas quando é com o filho, que tem o filho no meio, é horrível. Porque, é, e assim, eu vi que os traseões passavam e ninguém fazia nada. Nem pra pegar meu filho, assim, eu pedindo socorro, ninguém descia do prédio, ninguém fazia nada. Já faz 14 anos e ela ainda relata com detalhes o que viveu. O relacionamento, ela conta que começou como tantos outros. Eles se conheceram no trabalho e se apaixonaram. Segundo ela, foram anos de romance até o ex começar a apresentar sinais de um comportamento agressivo. Depois que o primeiro filho do casal nasceu, as coisas se agravaram. Ele cada vez mais violento e ela mais debilitada. Perdeu empregos, amigos, chegou a pesar 45 quilos. Tentou salvar o relacionamento, mas a situação só piorava. Com a ajuda de amigas, fugiu de casa. Foi quando a minha vida se acalmou de novo, né. Eu pude trabalhar, criar meu filho, né. Tinha família ali do lado, né. No ano passado, 536 mulheres foram agredidas por hora no Brasil, de acordo com o Fórum de Segurança Pública. Dados do Ligue 180 revelam que mais de 17 mil denúncias foram registradas só nos primeiros dois meses deste ano. Um aumento de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números incluem situações de cárcere privado, feminicídio e violências física e moral. Os números assustam e crescem a cada ano. Por trás das estatísticas, há histórias de medo, desalento e insegurança. Por isso, o governo federal quer agora reforçar toda a rede de proteção à mulher e interromper esse ciclo de violência. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, assinaram um acordo de cooperação técnica com o objetivo de mobilizar as unidades, agentes e serviços dos ministérios em ações de atendimento e proteção à mulher. O governo federal começa a trabalhar imediatamente na certeza de que no Dia Internacional da Mulher, do próximo ano, o cenário já será bem diferente. Essa é a meta que nós estamos perseguindo. É a meta que nós vamos alcançar. E porque todos nós vamos nos envolver na proteção da mulher nesta nação. O ministro Moro falou ainda sobre a importância de usar a tecnologia como aliada na hora de combater esse tipo de violência. O ministro destacou que o uso de dispositivos como a tornozeleira eletrônica e o botão do pânico devem ser ampliados. A violência doméstica, não preciso dizer, todos sabem, até isso tem aparecido muito na televisão, é um grande problema, é um ato de covardia, e isso tem que ser coibido. E uma das formas de coibir isso é através de mecanismos tecnológicos. Nós já os temos no Brasil, mas o uso precisa ser mais disseminado. Durante a cerimônia também foi lançada a campanha hashtag Salve Uma Mulher. A ideia é que toda a sociedade deve colaborar para combater a violência contra a mulher, em especial os profissionais que lidam diretamente com elas, como no campo da beleza. 42% dessas agressões aconteceram dentro de casa. Mais da metade Não buscou ajuda. Tem homem legal lá fora, tem pessoas legais lá fora. Você não precisa ficar num relacionamento triste, deprimente. Não trabalha... Para que commandersas... Não...